Está pensando em construir ou reformar a área externa da sua casa, mas não sabe por onde começar? Um dos pontos mais importantes é a escolha dos móveis ideais. Porém, para fazer a escolha mais adequada, é preciso considerar uma série de fatores, como qual será a finalidade atribuída ao espaço, a durabilidade do material, o estilo decorativo, entre outras questões. Na dica C e C de hoje, vamos apresentar os principais fatores que você deve considerar na hora de escolher os móveis perfeitos para a sua varanda. Confira! Antes de tomar qualquer decisão, é preciso considerar alguns fatores importantes que influenciarão diretamente na escolha dos móveis ideais para a sua área externa. O número médio de pessoas que irão frequentar o local é um ponto que deve ser considerado previamente, a fim de definir a disposição do espaço e dos móveis de uma maneira que dê para acomodar todos confortavelmente. As características da varanda também são pontos muito importantes. Isso significa que é preciso considerar se o espaço será fechado com vidros ou se será completamente aberto. Cada situação pede imobiliários com características e materiais diferentes. Um ambiente totalmente aberto requer o uso de móveis resistentes às chuvas e demais interpéries, enquanto ambientes fechados não necessitam desse cuidado. De maneira geral, materiais como madeira, fibra, vime e alumínio são amplamente utilizados nesse tipo de ambiente. Veja mais sobre eles. Móveis de alumínio Bonitos e eficientes, os móveis de alumínio são ótimas opções. Além disso, eles também são leves, fáceis de limpar e resistem muito bem às ações do tempo. No entanto, é recomendável evitar cores muito escuras, pois com o passar do tempo as peças podem desbotar por conta da exposição ao sol. Móveis de madeira Clássicos e tradicionais, os móveis de madeira são capazes de proporcionar um visual mais harmônico e elegante, além de adaptar-se muito bem à maioria dos estilos decorativos. Extremamente resistente, a madeira pode durar até 25 anos quando bem cuidada. No entanto, é preciso ressaltar que esse material exige muito cuidado, desde a escolha do tipo de madeira mais adequada até o tratamento e manutenção ao longo dos anos. Se você pretende adotar esse tipo de móvel, é necessário que o material receba um tratamento que irá protegê-lo das ações naturais do tempo, prolongando assim a sua vida útil. Móveis de fibra sintética A fácil manutenção e resistência às mudanças de temperatura, chuvas e sol, fazem da fibra sintética uma excelente opção para móveis de varanda. Além disso, esse material não esquenta, podendo ficar longos períodos expostos ao sol sem sofrer nenhum dano. É possível encontrá-los em diversos modelos e cores, possibilitando que se encaixem nos mais variados estilos de decoração, sendo o Vime, Junco e Ratan os mais comuns e utilizados. Móveis de tecido No caso de móveis com tecidos, o ideal é optar por versões impermeáveis ou impermeabilizadas, tecidos sintéticos, como o acrílico ou o vinil. Também são ótimas opções e podem evitar muitas dores de cabeça em dias chubosos ou quando alguém derruba bebida em cima da peça, sabe? Já que não absorvem líquidos e são muito fáceis de limpar. Quais são os móveis necessários? Se você não pretende utilizar muitos móveis na sua varanda, o ideal é apostar em um conjunto de mesas e cadeiras bem confortável. Investir em um sofá ou algumas poltronas também é essencial para essa área, afinal, eles podem proporcionar uma recepção mais agradável para suas visitas, além de contribuir com momentos de descanso e relaxamento aos moradores. Mas se a sua intenção é montar um espaço gourmet na varanda, os móveis planejados são opções perfeitas para aproveitar melhor o espaço disponível. Também será necessário adicionar uma bancada para a pia. E se você quiser deixar as reuniões em família muito mais divertidas e gostosas, também é possível incluir uma churrasqueira no projeto. E aí, gostaram dessas dicas? Então não se esqueçam, se inscrevam no canal, curtam essa postagem e comente aí o que você achou. E não se esqueçam, se você precisar de mais alguma coisa, vai até uma loja ou acesse o nosso site. E aí E aí E aí E aí